Olá, nessa aula nós vamos falar sobre políticas públicas baseadas em evidências. O que é isso e qual a importância disso? A gente também vai falar sobre os indicadores no ciclo das políticas públicas e alguns exemplos de indicadores e índices. Vamos lá? Políticas públicas baseadas em evidências. Do que a gente está falando quando usa essa expressão? Bom, eu prometo para vocês que eu não vou cantar aquele hino sertanejo brasileiro que fala de negar as aparências, de espaçar as evidências, ou qualquer coisa assim, embora seja irresistível. Mas existe um debate teórico muito interessante aí por trás. Vamos dar uma olhada. Então, de um lado a gente tem um construtivismo, uma ideia, uma visão de mundo de que a gente tem sistemas complexos, atores com interesses ocultos, imprevisibilidade, ou seja, que seria muito difícil fazer projeções e modelos exatos para a realidade. Por outro lado, a gente tem um racionalismo que diz que tem modelos lógicos, atores perfeitamente racionais e decisões previsíveis. É claro que, na prática, a gente acaba usando um pouco dessas duas visões. Quando a gente está falando em evidências, é claro que a gente tem que pensar que evidências são ferramentas importantes nas mãos de atores que têm, sim, interesse e que estão inseridos em determinados contextos. Então, é importante ter isso em mente quando se fala em fazer políticas baseadas em evidências. É interessante, então, a gente pensar em políticas baseadas em evidências como aquilo que vai descrever o que funciona, para quem funciona e por que funciona. São três elementos que a gente pode entender melhor com as políticas baseadas em evidências. Para isso, você vai precisar de dados de qualidade, quanto mais qualidade, melhor. Você vai precisar de competências de análise de dados na sua equipe e diferentes competências. Transparência, tanto interna quanto com a sociedade. E patrocínio político. Isso é importante porque as autoridades que vão tomar decisão, elas precisam estar engajadas também nessa visão de mundo das evidências. Ou, então, você vai convencê-los, convencer essas autoridades com evidências que você vai construir e informar. A gente tem aí o ciclo das políticas públicas. Então, nesse ciclo, a gente tem desde a preparação da política, para construir e caracterizar esse problema, A formação da agenda pública, o timing, o senso de oportunidade para inserir esse tema na agenda. A fase de implementação, em que aquele desenho vai ser concebido. O monitoramento é muito importante para você conseguir acompanhar a execução daquela política, entender se você está no rumo certo. E a avaliação, que é para entender os efeitos produzidos por aquela política, se ela teve os resultados esperados. Claro que tudo isso não é perfeitamente linear, as coisas coexistem, as fases se sobrepõem. Mas é importante pensar, então, o que a gente busca, quando está elaborando e implementando uma política pública, é um determinado impacto. E o que vai nos ajudar a medir e identificar esse impacto, são os indicadores. E onde que os indicadores e os dados aparecem no ciclo das políticas públicas? Então, de novo, aí nessa imagem, desde lá da preparação da decisão política, você precisa de dados e indicadores para fazer o diagnóstico dessa política. Você vai precisar de dados e indicadores para tomar a decisão sobre o desenho dessa política. Depois, na hora de monitorar, você pode construir um painel de indicadores para fazer permanentemente um acompanhamento do rumo dessa política. E no fim, você também vai precisar de dados e indicadores para avaliar o impacto que essa política teve. Então, alguns exemplos de indicadores muito simples. Taxas são indicadores muito interessantes para você captar a variação de determinado fenômeno em determinado período. Então, por exemplo, taxas de abandono, taxas de reprovação, taxas de aprovação. Eles vão mostrar como que é uma situação final em relação a uma situação inicial. A gente tem também as médias. As médias, elas são interessantes para avaliar o conjunto de uma população que você está estudando, que você está acompanhando, um universo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os pontos fora da curva. Então, por exemplo, alunos por turma. A gente pode ter uma visão geral da rede ou de uma escola mesmo. Se a gente está olhando para a pré-escola, o número de alunos matriculados na pré-escola sobre o número de turmas na pré-escola. Mas é importante a gente olhar para os extremos. Então, a gente olhar as escolas que estão com muito aluno por turma com relação a outras que estão bem abaixo daquele percentual, para você poder encaminhar essa situação. E média, a gente tem que tomar cuidado, porque a média esconde esses extremos. Tem uma imagem de uma pessoa que foi afogada pela média, porque a plaquinha ali desse lago dizia que tinha uma profundidade média de 90 centímetros. Mas era muito rasa em alguns extremos e tinha uma área muito profunda. A pessoa foi achando, ah, 90 centímetros, tranquilo, vou caminhar. E caiu ali na ignorância da média. A gente tem também números absolutos. Números absolutos, eles são úteis para identificar algumas questões, mas eles sozinhos dificilmente vão te ajudar a entender algum fenômeno. Então, a gente tem, por exemplo, a quantidade de matrículas na educação infantil. Se a gente não compara isso no tempo, se a gente não compara com localidades, enfim, ele não é muito útil. Mas não deixa de ser um indicador, um número absoluto. E a gente tem os índices. Os índices são mais complexos, eles podem ser compostos por vários indicadores mais simples e representar um conceito, desempenho de um conceito. A gente tem, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, IDH, que tem três dimensões, esperança de vida, o PIB, um indicador composto de taxa de alfabetização, descolarização, e tem algum método de aglutinação que pode dar pesos diferentes para esses indicadores. Aqui vocês vão ver um índice bastante famoso, que é o IDEB. E aí é muito importante pensar o que você quer medir. Você pode medir vários aspectos daquela política pública. Você pode medir a sua eficiência, a sua eficácia, a sua efetividade. E na eficiência, por exemplo, você pode tentar medir a sua capacidade de abrir vagas. Então, o tempo de espera por vaga em creche é um indicador muito importante para você acompanhar. Se você está olhando para eficácia, você pode ver a qualidade daquela política que está sendo entregue. Por exemplo, a porcentagem de evasão escolar. E se você quer olhar para a efetividade, você está olhando justamente o resultado produzido, o impacto ou o alinhamento daquela política com o que você concebeu. Então, você está olhando, por exemplo, para a aprendizagem dos estudantes. Eles realmente aprenderam. Você consegue medir e monitorar também a efetividade dessa política. E olha que interessante essa pirâmide da informação. Quanto mais para cima, menos preciso é, menos informação você tem sobre aquela realidade. Mas, de forma mais rápida, você consegue comunicar um conceito. Então, os índices são interessantes para a tomada de decisão. E eles são mais rápidos. Agora, se você quer aprofundar o conhecimento, você vai precisar de dados brutos. Você vai precisar de dados que te permitam fazer comparações e análises mais aprofundadas. E vamos ficar aí com uma reflexão do Paulo Januzzi, que é um especialista em indicadores, que uma cifra estatística isolada é como um poste de luz queimado. Ela pode, essa luz pode até servir como um apoio, mas ela não vai iluminar nada sozinho. Então, nessa aula, a gente viu um pouco mais sobre esse debate de políticas baseadas em evidências. Nós vimos também exemplos de indicadores e índices. E também sobre a importância de saber escolher o que medir e como medir. A importância de combinar indicadores para que a gente não tenha postes de luz queimada. Então, espero que vocês sigam adiante nessa jornada, em que a gente vai continuar aprofundando nesse tema e trazendo elementos muito importantes para você fazer análises de dados educacionais. Então, até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.